oi meninas tudo bem com vocês a dica de hoje vai ser como usar o short jeans democrático e fácil de combinar todo mundo tem no guarda-roupa o short se torna um aliado em todos os estilos podendo ser usado no dia a dia e em produções que vão desde a praia até para sair à noite sabendo coordenar a peça o short jeans é garantido para todos os estilos para as magrinhas o short jeans é recomendação perfeita independentemente do modelo para quem tem o quadril largo a dica é optar por modelos sem pregas com pouco volume sem lavagens e cores mais escuras essas dicas ajudam a diminuir e disfarçar a região do quadril já quem tem o quadril fininho pode abusar dos volumes lavagens e outros efeitos no tecido sem medo o look mais democrático na minha opinião é o short jeans com regata por hoje é só espero por vocês na próxima semana com muito mais dicas da sua história